Cautela prear, virar 90 graus da esquerda, não cortar pelo portão, 200. Cautela, chiquem, fechada, entrada à esquerda, 150. Cautela, chiquem, fechada, entrada à direita, 150. Cautela, curva, abrir, gancho à direita, não cortar, descida a pedra na saída. Cautela, curva, abrir, gancho, gasolina, caixa, descer, 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 descer. O carro dela virar esquerda Subida Out Cautela, esquerda 6, imediato a curva no enta, causa direita a não cortar Sim Alto Direita 6, lomba sobre a saída Sim Possível salto 100, cautela a frear, gancho a direita, fechado, vou tornar pardo Sessenta de pressão, esquerda 5, direita 4, não cortar Direita 6, lomba sobre a saída Oitenta pós saída Cautela, virar esquerda, 1, não cortar Fica Pela depressão Mantendo bem o sobressalto grande Quintena De esquerda 6, não posso ir a 150. De esquerda 5, não posso ir a força.